Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Câncer, o Inca, mostra que 19 tipos de tumores malignos podem estar relacionados ao tipo de atividade que a pessoa exerce. O alerta permite reavaliar as políticas públicas em ambientes de trabalho considerados insalubres. O amianto é considerado um produto cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde, mas mesmo produtos aparentemente inofensivos, como poeira de madeira, por exemplo, podem ser agentes causadores de câncer. De acordo com o Inca, 19 tipos de tumores malignos, como os de pulmão, pele, fígado, laringe, bexiga e leucemia, podem estar relacionados ao tipo de trabalho. Trabalhadores da indústria da borracha, do couro, da madeira, das siderúrgicas, a indústria química de maneira geral, e que expõe os trabalhadores a alguns agentes que já são classificados pelo cancerígeno. A pesquisa do Inca, além de servir como um alerta para diminuir o contato dos trabalhadores com os produtos que podem causar câncer, também pode ajudar os profissionais da área médica a descobrir a origem da doença nos casos de diagnóstico de câncer. Estimativas da Organização Internacional do Trabalho indicam que 440 mil pessoas morreram no mundo em decorrência da exposição às substâncias perigosas. Desse total, 70% foram vítimas de algum tipo de câncer.